Argentina, bicampeã mundial, ganhando na década de 78 e 86, a Argentina na Copa de 2018 entrou por um triz, a Argentina precisava de uma vitória para carimbar o passaporte para a Rússia, e com o show do mágico, do ET, do extraterrestre Lionel Messi, a equipe Alves Celeste venceu o Equador por três a um, com todos os gols marcados pelo camisa 10. E é nessa Copa do Mundo, com os rivais da primeira fase do Grupo D, ao lado de Croácia, Islândia e Nigéria, que iremos nessa Copa do Mundo 2018, ir atrás do tricampeonato mundial com a seleção da Argentina. Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro com um passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens, e farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos os que se cadastraram. Não tem games de volta e vamos começar a Copa do Mundo, é, gurizada, a Copa do Mundo FIFA 18, aqui no Fifinha jogando com a seleção da Argentina, então aqui vamos, Copa do Mundo, Copa do Mundo, World Cup, FIFA World Cup 2018, a Copa da Rússia, manos, vamos que vamos, Copa do Mundo é óbvio né, não vamos jogar ultimamente em nada, vamos jogar a Copa do Mundo, olha aí os grupos tudo certinho, nossa seleção vai ser qual? Vai ser do Grupo D né, quem, 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 seleção de la Argentina, campeão em 78 e também em 86, vamos tentar aí o trigésimo, é, o terceiro título da seleção da Argentina, escolhemos a seleção, agora damos um avançar, com o torneio expresso a começar, não deu pra ler, beleza. Vamos então começar a Copa do Mundo, olha ali as notícias, a estreia da Argentina da FIFA World Cup se aproxima, será um torneio equilibrado, eita que passou, não deu pra ler ali, e os bagulho é louco, será um torneio equilibrado e com vários times na disputa pelo título, a Argentina só pode sonhar em vencer a FIFA World Cup, se for consistente. A FIFA World Cup está chegando, as seleções do mundo todo lutaram pela taça mais importante do futebol, então, vamos simular a partida não, eu quero jogar, cara, quero jogar essa bagaça, como é que eu jogo essa bagaça aqui? Não, simular não, jogar a partida contra a Islândia, bora então para a primeira partida, a personalização acho que tá certa, então é isso aí, vamos continuar, lembrando que, eu não lembro qual é, na verdade, qual o nível que tá a jogabilidade ali, o jogo, né, mas caso estiver muito fraco eu dou uma aumentada, eu sei que não tá no lendário, mas eu não lembro se é no profissional ou no semiprofissional, não lembro. Cara, a seleção acho que é isso aí mesmo, opa, deixar o lagueiro no banco aí, não, amigos. Cara, é isso aí, o time, vamos que vamos, bora, vamos partir da primeira partida do primeiro vídeo da nossa Copa do Mundo, vamos ver a abertura aí, né, manos? Olha aí, Esparta-Moscou Stadium, inaugurado em 2014, capacidade de 45 mil, olha aí, manos, pressionem ópteos para jogar, bora jogar então, né? Da hora. Muito da hora, olha lá, a entrada, velho, você é louco, muito, muito da hora. Só a torcida, cara, meio... Ah, isso aí o Fifa tá de parabéns, né, velho. A única cidade sede na fronteira com a parte asiática da Rússia é Ekaterin-Urnyu, as outras são todas na Europa. É, nada. Até os hilos aí, muito, muito da hora. Olha lá, Islândia. Estamos no Spartak Stadium. Tem futebol aqui desde 2014. O jogo de inauguração foi um amistoso entre o Spartak Moscou e o Estrela Vermelha da Sérvia. Terminou 1x1. O estádio novo acaba com o sofrimento do Spartak, Thiagão. Eles andaram jogando em vários lugares de Moscou antes de ter uma casa própria. Muito, muito massa a abertura aí, cara. Nossa, da hora demais. Olha as escalações. Nossa, que da hora, velho. Apareceu delicado o jogadorzinho. Nossa, muito da hora. Mas o gráfico, meus amigos. É, o gráfico não é um bicho não, né? O gráfico nunca foi um forte aí do FIFA, né? Quem é aquele ali? É o Messi? Dá para o gasto, né? Dá para o gasto. Vai ter que ser, né? Parece mais o primo, aquele, o Max Biancucci. Mas o in-game aí do FIFA é demais, né? O extra-jogo. Muito, muito da hora. Torcida, torcida da Argentina. Foi para a Copa, hein? Oh, torcida argentina foi para a Copa. Vamos que vamos, então. Vai começar a pelota. Tá, Argentina e Islândia. A primeira partida do Grupo D aí da Copa do Mundo. Olha isso. Que isso, hein, amigos? Que isso? Já tocou lá em cima. Lá, lá. Tá lá. Gol! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, Higuaín. Higuaín abriu pela cara, é isso mesmo, amigos? Eu não sei se está muito fácil ou eu que estou muito bom, mas eu acho que está muito fácil, não sei. Depois, se for muito fácil o jogo, eu dou uma aumentada no nível. Tá lá, Higuaín, Gonzalo. Higuaín, mano. Higuaín. Bola rolando de novo, a Argentina vai vencendo o jogo. Golão. Higuaín. Lá em cima. Tocou aqui embaixo. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Capitão do Brasil na Copa de 58. Lá, pro Messi. Pro Messi. Bateu pra fora. Pra fora não, o goleiro defendeu, né? Pelo amor de Deus. Bota pra área, bota pra área. Vai, Higuaín. Ele se atrapalhou tudo na hora de afastar a bola. Olha, de novo. Olha lá, lança lá pro Messi. Lançou pro Messi. Lançou pro Messi. Não deu pra ele. Nossa, mano. Que bolão. Que bolão. Já lançou no Messi. Vai, Messi. Opa! Seu juiz. Que isso. Que isso, seu juiz. Isso não é pênalti, não. Lançou lá. Pro Messi. Olha o Messi. Pra fora. Vamos ter mais dois minutos de jogo. Tem bola, Gasson. E a Arnasson. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Messi. Vai, Messi. Arranca, Messi. Vai fazer o Messi. Nossa. Faz agora. Meu Deus, velho. Vamos tocar dentro nessa bola. Paulo de bala. Vai, vai. Chance pro Agüero. Tá no Agüero. Agüero. Com o Agüero. Sérgio com o Agüero. Chegou batendo, meus amigos. Com todo o rasteiro. Pra fazer dois. Islândia a zero. Vamos. Vai terminar o primeiro tempo. Terminado o primeiro tempo. Vamos então para o segundo tempo. Continuar a partida. O time tá vencendo. Não se muda, né? Sabe que o apelido do Agüero, El Kun. Todo mundo fala El Kun. Ele ganhou por causa de um desenho japonês que ele gostava. E é falta ali, velho. Muito perigosa. E é falta ali. Pro homem. Lionel Messi. Vai, Messi pra bola. Ah, muito forte, velho. Muito forte. Um pouquinho menos. Passa raspando essa bola. Que isso aí. Olha que bolão. Defendeu o goleiro. Não acredito nisso. Vamos lá, Messi. Cruzou na cabeça de Guaí. Tirou o goleiro. Tirou o goleiro. Vai, Di Maria. Di Maria com a bola. Vai, Di Maria. Toca essa bola. Meu Deus, cara. Que lentidão. Di Maria. Otamendi. Di Maria. Otamendi. Di Maria. Otamendi. Gonzalo Higuaín. Di Maria. Pra fora. Higuaín. Higuaín. Vai bater gol. Gol. Higuaín. Gonzalo Higuaín. Mais um dele. Pra Argentina. Só virou e tocou. Colocadinho ali. Um tapinha no canto. 3 a 0. Começamos muito bem. Higuaín. Higuaín. Tá jogando muito. Higuaín. Que isso, Higuaín. Tá jogando o final, hein, Higuaín. Que isso, mano. O lançamento que eu dei lá com o Messi, acho que foi. Do peito do Higuaín. Só dominou, levou e fez o quarto gol. Higuaín. Não dá mais tempo de rezar. Vai terminar a partida. Terminado o jogo. Primeira partida aí. Nossa vitória. Levamos os três pontos. Gurizada. É isso aí. Então, manos. Manos. Estamos muito bem, manos. Começamos a Copa do Mundo. Muito bem. Vamos ver como é que tá os grupos. Vamos ver como é que foram os outros resultados. Grupo D. Estamos em primeiríssimo lugar. Croácia aí. Ganhou também. Ganhou a Croácia. Tá em segundo. Croácia em segundo. Nigéria em terceiro. E a Islândia em último. Porque levou quatro, né? É, meus amigos. É, meus amigos. É, meus amigos. Ali, por enquanto, o Brasil. Como é que tá? O Brasil ganhou também. Ali a Rússia. Grupo do Portugal. Grupo da França. Colômbia. Bélgica. Alemanha. Mano. Todos que estão em primeiro. São cabeça-chave. Todos estão em primeiro lugar por enquanto. Mas, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês querem continuar toda essa série, vamos estourar esse like aí. 250 likes. Beleza, gurizada? Conto muito com o apoio de vocês. Sei que a maioria curte aqui no canal conteúdo de pés. Mas eu trago também conteúdo de futebol. Não só de pés ou de FIFA. Mas trago conteúdo de futebol da vida real. Ainda não trouxe, na verdade. Mas vou trazer. O canal é de futebol. Então, vamos aí aderir a todos os tipos de futebol. Beleza? Então, isso aí, gurizada. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Quem não conheceu o canal ainda, pode se inscrever aí. Seja muito bem-vindo. Abração. Fui! Fui! Tchau!